Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer hoje pra vocês uma make especial pra dia dos namorados, bem romântica, mas ao mesmo tempo dramática, eu quis deixá-la um pouquinho, vocês sabem que eu amo, que eu sou apaixonada por olhos dramáticos, se vocês preferirem não dramatizar tanto, deixar mais claro, pra ficar ainda mais delicada, fiquem à vontade, tudo bem? Eu também optei por fazer um delineado mais largo, ó, mais grosso, e passar um lápis nude na linha d'água, mas sintam-se à vontade pra fazer o alinhador mais fino, já que tá uma sombra colorida e um lápis preto na linha d'água. Lápis nude na linha d'água eu passei pra abrir mais o olhar, tudo bem? A única paleta que eu usei foi a de 120 cores B da Meily, então as cores vão estar bem facinhas, e hoje aqui, gente, o dia tá bem chuvoso, então pode ser que tenha ficado um pouco de barulho no fundo. Eu espero que vocês gostem, venham comigo e conferir o tutorial. A base de sombra que nós vamos usar hoje é o Jumbo Milk da NYX, esse Jumbo branco, e nós vamos aplicar por toda a pálpebra, tanto móvel como a fixa, esparmando com o pincel de saída sintética, eu vou esparmar com esse P82 aqui da Sigma. Eu vou passando ele aqui por toda a pálpebra, gente, inclusive, aqui rente a raiz dos cílios, porque aqui nós também vamos passar a sombra. Nós vamos começar aplicando essa sombra rosa aqui, ó, é um pink, né, é um rosa bem forte, com um pincel comum, assim, de pálpebra, esse daqui é o E55, e nós vamos aplicar aqui nesse canto interno, ó, tá vendo aqui, ó, até mais ou menos na metade do olho da pálpebra, tá vendo aqui, ó, mais ou menos até aqui. E vamos pegar o mesmo pincel de pálpebra, eu vou usar um outro que tá limpo, e vou pegar essa sombra roxinha com brilho aqui, ó, essa daqui, ó, tá vendo? E vou aplicar do centro aqui da pálpebra pro canto externo. E aí nós vamos fazendo aquele procedimentozinho aqui, ó, de esfumar bem aqui no meio, tá vendo? Pra não ficar nenhuma marca. Agora eu vou usar um pincel pequeno de esfumar, esse daqui é o E47 do Kit Performance, e vou pegar esse preto com brilho que tem aqui, ó, esse aqui, ó, dessa mesma paleta B, e vou passar aqui, ó, só marcar aqui o com que eu vou, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu não vou trazer muito lá pra dentro do olho, viu, gente, eu só vou trazer até aqui assim, mais ou menos, ó, não mais do que isso. E aqui eu vou fazer o cantinho, só um pouquinho. Vou esfumar com um pincelzinho um pouco maior, que é esse E25 aqui da Sigma, ó, um pincel de esfumar que vocês tiverem aí, e vou esfumar isso aqui, ó. Com um pincel assim no corte na diagonal, esse daqui é o E70, eu vou pegar uma sombra pérola com um pouquinho de brilho, eu vou usar essa daqui desse cantinho, ó, e vou iluminar a pálpebra aqui abaixo da sobrancelha. Até aqui dentro, vou passar. Agora eu vou usar um outro pincel de esfumar, é igual aquele que nós já usamos, se vocês quiserem usar o mesmo, fiquem à vontade, tá? Eu vou usar esse daqui que tá lindo. E vou pegar uma sombra azul, essa daqui, ó, que eu vou usar, esse tom aqui. Só um pouquinho, viu, gente? Sem nenhum exagero pra não ficar muito forte, porque eu não quero o tom do azul, eu quero só o efeito dele. Aqui, ó. E eu vou esfumar aqui em cima. Encontrando com esse preto, ó, tá vendo? Que vai criar um degradê bem bonito aqui. Com um pincel pequenininho assim, esse daqui que eu tô usando é o E46, eu vou pegar uma sombra branca, opaca, eu vou usar essa daqui, ó. E vou passar aqui no cantinho do olho. Aqui, ó. Encontrando aqui em cima, tá vendo? E aqui em cima desse rosa aqui também, ó. Só do rosa. Com um pincel mais curtinho assim, ó, e firme, esse daqui é o E20 da Sigma, eu vou pegar essa mesma sombra pink que nós usamos ali na pálpebra móvel e vou passar aqui nesse cantinho interno aqui, ó. Tá vendo? Só aqui. E vou aproveitar agora que nós estamos fazendo essa parte de baixo e vou pegar esse pincel no corte reto, esse daqui é o E15, com essa mesma sombra preta com brilho. que nós usamos em cima e vou passar aqui bem rente, ó, a raiz dos cílios inferiores, ó. E vou trazer mais ou menos até aqui, ó. Aí eu vou esparramar um pouquinho aqui com o dedo mesmo, só pra ele acabar de chegar ali bastante suave, ó. Vou pegar agora esse mesmo pincel que nós passamos o pink, vou voltar com esse roxo que nós usamos e vou passar aqui embaixo desse preto, gente, ó. Bem aqui embaixo. Vou conectá-lo aqui ao rosa. Tá vendo aqui, ó? Vou puxar um pouquinho aqui em cima. Na linha d'água eu vou usar esse nude da Natura, ó, esse lápis nude aqui da Natura, da linha Faces, gente. Vou passar, vou delinear aqui, ó. Se vocês preferirem passar um lápis preto, fiquem à vontade. Eu quis abrir o olhar, por isso que eu escolhi esse nude. Ou então, em vez do nude, passar um lápis branco também. Tá bom? E vou delinear agora. Vou usar esse meu delineador em gel preto, ó. Com um pincel fininho, vou usar esse daqui da Sigma, é o E05. Agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. Pronto. Cílios aplicados, já passei também o delineador líquido aqui pra esconder a cola dos cílios postiços. Eu vou passar a máscara. Eu tô usando, esqueci de falar, essa Super Shock Max da Avon. Ó. Eu esqueci de falar também, gente, que eu só apliquei os cílios postiços no cantinho externo hoje. Não tô usando ele inteiro. E agora, como caiu aqui um pouquinho de sombra preta, eu vou pegar o corretivo. Esse aqui eu uso a Prolonged Wear da MAC, ó. Focou aí. E vou passar com o mesmo pincel que nós passamos o jumbo, que nós paramos o jumbo branco. Esse é o P82. Pode ser qualquer pincel que vocês tiverem aí, viu, gente? E eu vou passar aqui pra limpar essa sombra. E já vai aproveitar aqui e já vai dar uma luminosidade maior nessa região. Passar um pouquinho do outro lado também. E tá prontinho, pessoal. A base, o corretivo. A base que eu usei foi essa aqui da MAC, a Stereofix. O corretivo, como eu já disse, foi o Prolonged Wear também da MAC. E o pó foi esse Blot Powder. Todos da MAC. O iluminador, vou passar agora, porque eu esqueci de passar. Eu me lembro lá, isso aqui no finish da MAC. Vou passar com um pincel assim, ó. Um corte na diagonal. Esse daqui é o F40. Vou passar aqui e aqui, ó. O blush que eu usei foi esse aqui da Natura, ó. Esse aqui veio, eu só comprei o Refill. Então, é o rosa claro. E o batom foi esse da Vult. É o 33. Por cima dele, eu passei esse gloss também da Vult. Esse aqui é o cor 3. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Acessem www.graciclamour.com e confiram a lista dos produtos. Cliquem em gostei pra mim no YouTube pra me ajudarem na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal do Grácio Clamour, ok? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.